Eu achei fantástico, assim, era algo que eu estava precisando. Eu sempre busquei materiais, essas coisas na internet, e eu estava precisando de algo físico, algo presencial. Estarmos aqui, pessoas reunidas, buscando a mesma coisa. Saio renovado, e com algumas confirmações que eu já tinha, com mais coragem, com terminação, pronto para conquistar o mundo. É isso, porque na faculdade tinha uma frase que eu carrego comigo. Conhece a ti mesmo, para conhecer o mundo, para conquistar o mundo.